E aí, galerinha, o que eu falei aqui é o Kotaro Hitokiri, foi mais um vídeo pra vocês, tudo belezinha pra vocês? Estamos aí no ano ruim, hein, galerinha? O aninho ruim já, hein? Vamos lá, eu resolvi trazer esse herói desajeitado aqui, pra gente conhecer. É um jogo que tem uma pegada de Metroidvania, com uma pegada de RPG. Então, vamos conhecer o jogo? Vamos aqui primeiro, em qualidade dos gráficos, vou estar rodando em Full HD. E... e Goat, né? Goat. Belezinha. Solta, beleza. Beleza. O idioma tem PT-BR, mas tem outras categorias aqui, tá? Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. In a village far, far away, a peasant, Rufus, was enjoying a pleasant peasant life. Until one day, an evil creature kidnapped his beloved wife, Brunhilda, and turned her into some sort of hideous duck-faced girl. Determined to save his wife, Rufus armed himself with broom and bucket The first to be used as a weapon The latter a helmet And began his perilous journey This is how he became the broom he... Uh... The bucket knight Oh, well, let's just call him Clunky Hero The King Como eu estava desenhando, eu julgo um estilo Metroidvania com uma pitada de RPG e um pouco de humor, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem, meu amigo. Temos aqui a bola do quarto. Ele não deixou pegar. Temos aqui coxa de frango, ele aumenta o HP, restava 25 de HP. Temos consumível, cerveja, 20 de HP e coelho. Um joelho de porco. Mas esse jogo está meio esquisito, né? Enfim, ele também restaura 30 de HP. Então eu queria levar os três, né? Tá, a gente tem que mover. Calma, eu posso bisweir primeiro? Vamos sair movendo tudo? Tá, estou sem mapa disponível. Temos missão. Ok, salve, Brunilde. Brunilde. Nós vamos sair. Vamos lá. Bem. Vamos lá. Vamos lá. E vou lá. E aí Ok então esse aqui vai ser o nosso Fresh Travel né Eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero olhar pra baixo, eu quero olhar pro lado... Tá, por enquanto aí, a gente não tem o mapa da área. A gente tem um barrinho de sangue ali. Ah, soquei Tá, a gente tem um Mais um sim, ele deve ser de magia, né Ok, tá, esse aqui é mais pra mostrar o tipo de, qual é o monstro, né Ou são os monstros que a gente tá enfrentando Muito obrigado Ok Ok Beleza A gente pode olhar tanto pra cima, tanto pra baixo, tá galerinha Uma coisa que eu percebi aqui também O personagem é bem lento, tá galerinha Bem lento mesmo Tá, a gente sente meio que um Que ele é pesado Nossa, nem deixou Beleza Morre Beleza 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 Pedra Beleza 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 VR Não sei! Não sei! Ok, missão secundária! Encontro o Peyedor Filho de Kierme Não dá para subir aqui mais. Parece que não tem dano por queda, né? Esse tremor de tela é do jogo mesmo, tá, galerinha? Hum... Dei uma travadinha ali, mas com certeza não é do jogo, com certeza é a atualização da Microsoft, né? Como sempre, né? Cagando tudo! Cagando tudo! E assim a finalização! Não dá pra subir aqui, né? Não dá pra subir aqui, né? Então, vamos lá! Nessa vez, nasceu ainda, né? Eu vou te atacar. Bom, como disse, galera, ele tem essa pegada de um pouco de humor, né? Então... Parece que tem alguma coisa aqui pra baixo, hein? Bom, eu tô sem mapa. E preciso de sangue. Ah, tem moeda ali, hein? Não dá pra pegar. Eu não sei se a gente vai ter... Se a gente vai ter outro tipo de arma, além dessa vassoura aqui. Mas eu acredito que sim, porque tá mostrando ali que tem mais três cadeados. Então a gente provavelmente... Que isso, meu amigo? Violência? Então, capaz que a gente vai ter outras armas. Eu vou me garantir com essas moedas aqui, porque... Provavelmente a gente vai ter alguma loja... Pra poder... Gastar, né? E fora que o Fresh Travel também... Vai gastar também, né? Vamos ver, companheira. Bom, vamos avançar. Vamos avançar, porque senão... A gente não faz nada. Hum, eu peguei um item de missão. Ok. Ah, que salvo, então. Muito bem. Eu acho que é esse que é o moe que ele tá falando, né? Desses... Zork aí meio esquisitão aí. Opa. Ah, tem alguma coisa ali, hein? Como é que eu vou subir ali? É, não dá pra subir. Não agora, né? Tá, deixa eu encher nosso sangue. O que a gente pegou aqui? A gente pegou um item de missão. Fulonhoxha-hara. E... Ah, eu tenho que... Link no mapa pra poder... Desbloquear ele. Cura. Beleza. Senhora da mapa. Tá, então cada área vai ter um mapa diferente, né? Muito bem, hein? Deixa eu ver aqui. E eu vi uma coisa ali escondida, hein? Eu acho que eu vou ter que ter algum... Alguma habilidade... Pra poder pular mais alto. É, realmente. Eu acho que eu vou ter um mapa diferente. Aqui. Estranho. Eu achei que a gente ia cair. Ô, Microsoft. Pelo amor de Deus. Até... Até agora... Coisa que eu percebi aqui, que... Os comandos também... Responde, mas não é aquela... Aquela precisão muito exata. Pode ser também porque... Minha manete não é muito das... Não é muito da boa. Aceito doações. Tá. Mas... Como não responde mais ou menos. Parece bonita. Agora temos o mapa. Tá. Temos ali... Três rostos ali. Parece que tem algum... Ali é a nossa salve. Dá pra sim. Parece que é bebida, né? Que seria a cura. Tem mais uma cura ali. É, realmente ela é mais pra cima. Vou tentar subir lá, né? Uma coisa que eu gostei... Nesse jogo também, galerinha. Esse... A música... Com esse efeito... Fúnebre, né? Tá muito bom. Tá muito bom. Mas... O desempenho podia melhorar um pouquinho, né? Não tá assim 100% bão, 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 não. Tá ali pra descer. E pegar as moedas, né? Realmente é isso. Não tem problema deixar pra trás as moedas, galerinha. Porque a gente vai voltar, tá? Como que... Vai ter essa pegada de... Ter que voltar pra pegar as coisas? Opa! Saquei. o que é isso a amadilha de outra lagada marota eu não sei na clã não sei lá o clã o que é? ignora em que o seu avião é bom o que é? 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 Eu não tenho nada de vergonha, mas eu não tenho nada de vergonha. Beleza, tá deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa pedra aqui dá pra interagir? Não, não dá pra interagir. Pode ter negócio escondido aqui. É, não dá pra pegar. Ah, muito bem. Muito bem. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Lá, não dá pra pegar. o jogo não tem muito mistério galera, o esquema aqui é pegar pegar e passar nas fases e tem as secundárias para fazer, óbvio que a gente vai voltar em alguns lugares também, falou Zequomeia, isso, obrigado Microsoft pela bugada aqui não é preciso que a gente só tenha isso, ah Ah! Ah! Hehe! Eww! We live in the Sunday. Michael likes the walk. Is the most a look at home. O que é isso? O que é isso? Tá certo! Errado ele não tá né? Fazer nada de graça para os outros não, porque não dá certo. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente se ferra, então certo mesmo tem que fazer nada de graça para ninguém não. Esses jogos costumam ter chefes também tá galera, então certamente deve ter um chefe aí. Fala aí filho da mãe! Obrigado pelas moedas. Essa área também já não tem o mapa. Dá certo, deve ser para salvar né? Não, pior que não hein! Valeu! Tá, caminho bloqueado. Para ele ir para cima. Tirando que nem o tempo. Ah, a gente pode fazer isso. Até aí. Você pode fazer isso? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não vai pôr, tchau! Tchau. Muito bem. Beleza. Quero cair aqui. Tem moedas aqui. Morri, né? Ah, não morri. Superou outra área. Beleza. Mapa da Floresta 3. Vamos abrir ele. Tá aqui. Mas o que a gente pegou aqui? Pino azul. Pra vender, né? A chave. Copo vazio. Cerveja amba. Restaurar 50% de HP. E ganha HP a cada 2 segundos. Também, também. Deixa eu ver onde é que a gente explorou aqui. Tem que ir lá pra cima. Tem uma cabana ali pra cima, hein? Ah, valeu. Morre, carnicia. Usa comendo. Sério, como é que eu vou passar pra lá? Tem que ter alguma coisa. Uma passarela, alguma coisa. Não tem. É, se não tiver jeito de passar, fica difícil, né, meu amigo? Se tem... Não é agora. Um lago nebuloso. Bom, mas enfim. E aí, Glenn? O que vocês acharam desse jogo? É... É legal, não é? Eu... Eu achei interessante. Eu achei diferente. Esse estilão dele aí. Mas... Se melhorou o desempenho, tá? O desempenho tá legal, não. Tá. Tá dando muita... Muita travada. Dando uns lags também. Então eu preciso melhorar isso aí. Tá. Dá uma melhorada nisso aí. O jogo... Fica bacana. Ah, mas eu não sei o que é que eu vou passar, não é? Ok. Ah, a vida emana restaurada. Então, é... Não tem sim, galera. Eu acho que... Deu pra gente conhecer esse jogo. Ele não parece ser um jogo muito grande, mas ele... Parece que tem bastante... Questão de exploração aí, né? Tanto de explorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar. Dá um likezinho, galera. Isso ajuda demais o canal. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí. Então é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo aí. E aí Falou, até mais. E... Sayonara. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.